Olá, meus queridos alunos do quarto ano! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, estejam felizes e cheios de saúde, que também não estejam esquecendo de um estudo diário. A nossa aula de hoje é de produção textual e com certeza vocês já perceberam que a Tia Ju está com um figurino hoje completamente diferente, né? Pois é, a Tia Ju está em clima de São João, dessa festa que é tão divertida, tão animada, tão colorida. E aí, gente, na aula de produção textual de hoje, vocês irão pesquisar uma biografia, sim, uma biografia. A biografia, gente, é um gênero textual que relata a vida de uma pessoa, apresentando as principais ações, as principais experiências vividas por aquela pessoa, tá? E como nós estamos falando em São João, vocês irão pesquisar, tá? Vocês irão encontrar lá na internet, então vocês irão pesquisar lá na internet a biografia, tá? De Luiz Gonzaga. Porque com certeza, né, gente, quando a gente fala em festa junina, em São João, vem logo na nossa mente esse grande cantor, esse grande compositor, que também é conhecido como Rei do Baião, que é Luiz Gonzaga. Pois é, gente, então vocês irão pesquisar, tá? Fazer uma pesquisa sobre a biografia de Luiz Gonzaga. Vocês encontrarão, gente, muitas informações, muitas informações interessantíssimas, muitas curiosidades sobre esse grande cantor e compositor. E aí, gente, vocês irão registrar, né, tudo que vocês pesquisarem sobre ele, tá? A biografia dele, vocês irão registrar lá no caderninho de produção textual de vocês. Ou seja, vocês irão produzir um texto com informações bem interessantes, bem relevantes, sobre tudo que vocês leram, sobre tudo que vocês pesquisaram, vocês selecionam lá as informações que vocês encontrarem sobre ele, que vocês acharam mais interessante, tá certo? E aí, vocês irão escrever um texto lá no caderninho de produção textual de vocês, sobre esse cantor. Ou seja, vocês irão escrever a biografia, já que vocês irão relatar sobre a vida desse cantor e compositor, né? Vocês, com certeza, vão encontrar diversas informações sobre as ações e experiências vividas por ele. E aí, vocês irão organizar todas as ideias de vocês, todas as informações que vocês encontrarem, que vocês irão encontrar várias informações interessantíssimas na internet. E aí, vocês irão fazer uma organização de tudo que vocês encontrarem, tá certo? E aí, vocês irão escrever um texto bem interessante sobre várias informações, várias curiosidades sobre a vida desse cantor, desse compositor, do rei do baião, de Luiz Gonzaga, né, gente? Então, gente, caprichem na pesquisa de vocês. A Tia Ju sempre cita, né, que essas atividades de pesquisa são essenciais. Vocês fazem a pesquisa, leem bastante e, em seguida, vão registrar tudo que vocês pesquisaram lá no caderninho de vocês. Todo esse trabalho, toda essa atividade é essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento de vocês. E aí, não podia ser diferente, né, gente? No mês de junho, esse mês tão alegre, mês junino, nós não poderíamos deixar de pesquisar a biografia do rei do baião, né, Luiz Gonzaga. Pois é isso, gente. Caprichem na pesquisa de vocês, tá certo? E aí, a Tia Ju quer deixar aqui um abraço bem apertado e um beijo bem feliz, bem animado para cada um de vocês. Tchau, tchau!